Foram anunciadas hoje mudanças para facilitar a compra da casa própria e uma nova modalidade de empréstimo pessoal parecida com o crédito consignado. Foram seis medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda. Três mudam procedimentos ligados ao mercado imobiliário. A primeira estabelece que todas as informações de compra e venda de uma casa, por exemplo, vão estar concentradas num único cartório. A segunda permite que o proprietário que quitou um apartamento, por exemplo, use o imóvel como garantia para fazer um novo financiamento no banco. A terceira estabelece que instituições financeiras que atuam no mercado imobiliário, como a Caixa Econômica Federal, atraiam investidores do Brasil e do exterior para comprar títulos imobiliários e ampliar a oferta de crédito no mercado. Já as outras três medidas incidem sobre o crédito e financiamentos. Os bancos privados que emprestam dinheiro na modalidade crédito consignado vão descontar do cliente o valor da parcela assim que o salário entrar na conta. Na hora de financiar um veículo, o consumidor vai autorizar por escrito ao banco que financiar a compra a retomada do veículo no caso de não pagamento do financiamento. No caso de dívidas de até R$ 100 mil sem garantia e de até R$ 50 mil com algum tipo de garantia, o banco pode cobrar a dívida sem recorrer à justiça. Essas medidas vão no sentido de aumentar a segurança jurídica das transações, vão no sentido de reduzir o custo dessas operações e no sentido de simplificar essas operações. Então, são medidas que vão contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade do sistema financeiro. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também comentou o atual estágio da economia brasileira. A economia ficou estável no primeiro semestre, mas agora no segundo semestre ela está se movimentando. Começou julho e agosto bem. Julho ainda tem o resquício da Copa, porque metade de julho ainda foi ocupado pela Copa. A segunda metade já não e a atividade econômica deu uma acelerada. Então, com este conjunto de medidas, se melhorar um pouco o crédito, com a inflação baixa, a confiança voltando, nós deveremos ter uma atividade melhor no segundo semestre do que no primeiro. Parte das ações anunciadas pelo Ministério da Fazenda vão ser publicadas até o começo da semana que vem, quando já entram em vigor.